Eu vi o índio enrolando a pamonha, fumando cachimbo e fumaça sem vergonha. Eu vi o índio enrolando a pamonha, fumando cachimbo e fumaça sem vergonha. O índio é massa real, o índio curte no mar legal, o índio vive sua vida genial, vai fumando seu cachimbo e a fumaça não faz mais. Eu vi o índio enrolando a pamonha, fumando cachimbo e fumaça sem vergonha. Eu vi o índio enrolando a pamonha, fumando cachimbo e fumaça sem vergonha. O índio é massa real, o índio curte no mar legal, o índio vive sua vida genial, vai fumando seu cachimbo e a fumaça não faz mais. Eu vi o índio enrolando a pamonha, fumando cachimbo e fumaça sem vergonha. Eu vi o índio enrolando a pamonha, fumando cachimbo e fumaça sem vergonha. O índio é massa real, o índio curte no mar legal, o índio vive sua vida genial, vai fumando seu cachimbo e a fumaça não faz mais. Eu vi o índio enrolando a pamonha, fumando cachimbo e fumaça sem vergonha. Eu vi o índio enrolando a pamonha, fumando cachimbo e fumaça sem vergonha. Eu vi o índio, em Holanda, pamonha, fumando castigo, de fumaça sem vergonha. Eu vi o índio, em Holanda, pamonha, fumando castigo, de fumaça sem vergonha. Eu vi o índio, em Holanda, pamonha, fumando castigo, de fumaça sem vergonha. Eu vi o índio. Eu vi o índio.